Fala galera, bom dia hoje, dia 11 de setembro aí, cuida essa galerinha aí, esses dois aí, olha o show desses passarinhos aí, é um projeto para 2025 aí, olha que coisa linda esses passarinhos cara, como é que não vai amar esses bichos, olha, na direita aí o T4, na esquerda aí, vamos botar 9 ainda, cadê ele ainda cara, vamos embora rapaziada, vocês estão devagar, vamos passarinho, me ajuda que eu te ajudo, canto e chibra do sul, pensou em pássaros de alta performance, pensou canto e chibra do sul, hoje dia 11 de setembro aí, olha o show que estão dando esses dois bichos aqui cara, Deus, agradeço muito a Deus por oportunidade que ele me dá de presenciar isso daqui, que é raro dizer isso daí, e esse que está no fundo aí machando e dá umas notas é a fêmea desse daqui que eu estou tentando acasalar aí, são dois projetos, né, ó, cantou ela, ela canta também, são dois projetos e a gente está aí para o ano que vem, né, muito velocitos passarinhos, T4 e esse daqui nós vamos batizar aí junto com a família, olha só o show que está dando esse passarinho, vamos chegar mais perto dele para presenciar esse show e essa, esse retorno de velocidade que estão dando esses bichos aqui, né cara, olha aí, olha o show que estão dando esses... Vamos lá galera, tá devagar, tá devagar pai, aqui é pau não é graveto, aqui até as fêmeas canta o caralho, quer saber mais sobre o manejo do Tchê, vire membro do canal Canto e Fibra do Sul, venha fazer parte da família Tchê, que nós vamos juntos estar puxando teu passarinho aí e tá, você chegar no objetivo almejado o mais rápido possível. Vamos presenciar e continuar o show desses dois indivíduos aí que Deus me dá esse presente de poder estar conduzindo essas duas máquinas aí, né, que para mim são dois indivíduos totalmente diferentes aí. Tu viu que o dado direito não deixou barato esse dado direito? que ele tinha aberto um canto dele, ele foi e botou nele, hein cara. São dois disputadores. Vou filmar a fêmea cantando lá para vocês verem. Olha o show, cara. Quem sabe faz ao vivo, galera. Agora eu vaso com esse daqui, meu. Chega para ti. Dá uma encostadinha, só vamos ver se tem fibra, pai. Cosa. Só vem validar. Cosa. 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 Essa aqui que canta é a fêmea, cara. Ela fica aqui, ó. Será que é boa a fêmea? Esse ainda não tem fêmea. Eu estou tentando. Vou tentar ele puro. E por que que esse tu não vai tentar puro, cara? Já está botando essa fêmea aí. Porque esse indivíduo aqui não trava, cara. É sozinho. Ele é muito cantor. Embora esse também seja. Mas como ele rende sempre. Assim está mostrando um show sem fêmea. Eu vou mandar ele sem fêmea. Tá? Olha o show. Canto e fibra do sul. Venha fazer parte da família Tchê. Sobe. Isso. É em cima que tem que render. Isso. Vai, 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 vai. Isso. Não briga. É cantar, filho. Vai. Vamos cantar, filho. Isso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Esse passo chegou agora. Vocês vão ver que a unha dele está feia. Vão perguntar o que eu estou dando na água. É um protocolo já que eu estou dando aqui que eu faço. Continua, vai. Não faz assim com o pai. O pai ama vocês. É isso aí, família Tchê. Quem sabe faz ao vivo. Manejo do Tchê. Manejo do Tchê. O cru. Diga lá na mão, pai. Vocês veem isso daí. Olha o show desses indivíduos. Eu te amo, Deus. Muito obrigado por me fazer presenciar esse show que esses dois estão dando aqui. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que chega. 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 Ô Axel. Sai da rua, cara. É. Não adianta me olhar com essa tua cara. É um show, filho, hein. É um show, filho. É um show, filho. O pai tá amando o que tu tá fazendo, cara. Tá? Vamos pro teu lugarzinho.